Beijo no mundo Chorando de dor Você é servo de Deus O evangelho nos dias teus Deve esfregar com todo amor Um plano santo Deus vem com você Disponha agora teu ser Receba já a unção E o amor do teu coração Deves mostrar com todo ardor Cristo te fala Levanta agora Já é hora de falar com decisão Cristo te fala Vai, vai, depressa Que Jesus anunciará a salvação Um plano santo Deus vem com você Você dispõe agora Que Jesus anunciará a salvação E o amor do teu coração E o amor do teu coração Deves mostrar com todo ardor Cristo te fala Cristo te fala Levanta agora Já é hora de falar com decisão Cristo te fala Quem vai, vai, depressa Que Jesus anunciará a salvação Que Jesus anunciará a salvação De Jesus anunciará a salvação De Jesus anunciará a salvação De Jesus anunciará a salvação Que 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 Jesus anunciará a salvação Jesus anunciará a salvação Que Jesus anunciará a salvação A CIDADE NO BRASIL 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 Andamos desgarrados como ovelhas Comprou-se nele o que era o nosso dever Ele oprimido não alçou a voz Do acato a Deus foi seu sofrer O trabalho de sua alma sorrirá Pelos transgressores ele intercede Derramando sua alma na morte Ele é a vida que se pedia Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões Foi moído pelos nossos tantos pecados O castigo que nos traz a paz Estava aqui sobre ele Pelas suas pisaduras Somos sarados Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões Foi moído pelos nossos tantos pecados O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Somos sarados Pelas suas pisaduras Comprou-se nele o que era o nosso dever Ele oprimido não alçou a voz Do acato a Deus foi seu sofrer O trabalho de sua alma sorrirá Pelos transgressores ele intercede Derramando sua alma na morte Ele é a vida que se pede Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões Foi moído pelos nossos tantos pecados O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Somos sarados Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões Foi moído pelos nossos Tantos pecados Tantos pecados O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Somos sarados Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões Foi moído pelos nossos tantos pecados O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Estava sobre ele pelas nossas transgressões O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele pelas nossas transgressões Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões Foi moído pelos nossos tantos pecados Foi moído pelos nossos tantos pecados O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Estava sobre ele Me cobre com teu sangue, Senhor Eu preciso de ajuda a vir Eu só vejo vitórias Põe em mim tua glória Me cobre com teu sangue Eu quero ver, em nome de Jesus Cristo O mal não resistir Todo mal vai sair Me cobre com teu sangue Eu quero ver, em nome de Jesus Cristo Jeová por mim lutar Minha vida pra te adorar Me cobre com teu sangue Eu quero ver, em nome de Jesus Cristo Jeová por mim lutar Minha vida pra te adorar Me cobre com teu sangue, Senhor Eu quero ver, em nome de Jesus Cristo E a palavra me diz assim Eu te gravei na palma da minha mão Não te esqueças, concre em mim Eu só vejo vitória, foi em mim Tua glória. Me cobre com teu sangue, eu quero ver Em nome de Jesus Cristo, o mal não resiste, todo o mal vai sair. Me cobre com teu sangue, eu quero ver Em nome de Jesus Cristo, o mal não resiste, todo 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 o mal não resiste. Me cobre com teu sangue, eu quero ver em mim. Me cobre com teu sangue, eu quero ver em mim. Me cobre com teu sangue, eu quero ver em mim. Me cobre com teu sangue, eu quero ver em mim. Me cobre com teu sangue, eu quero ver em mim. Me cobre com teu sangue, eu quero ver em mim. Me cobre com teu sangue, eu quero ver em mim. Me cobre com teu sangue, eu quero ver em mim. Me cobre com teu sangue, eu quero ver em mim. Na minha casa tem poder de Deus Na minha casa tem poder de Deus Na minha casa tem poder de Deus O Espírito de Deus se move em mim O Espírito de Deus se move em mim Meus projetos, minha vida, minha família é dele e tudo em mim O Espírito de Deus se move 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 em mim É o manancial De águas cristalinas Onde há tranquilidade E descanso a minha alma Com total felicidade É a torre vigia O Espírito de Deus se move em mim 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 Onde há tranquilidade E descanso mais em calma Com total felicidade A torre de Gia De plena segurança Meu consolador amado é Tocha viva de esperança Quem protege a minha fé O Espírito de Deus se move em mim O Espírito de Deus se move em mim Meus projetos, minha vida Minha família é dele, tudo, enfim Porque o Espírito de Deus se move em mim Porque o Espírito de Deus se move em mim Porque o Espírito de Deus se move em mim Meus projetos, minha vida Minha família é dele, tudo, enfim Você é do que o Espírito de Deus se move em mim Você é do que o Espírito de Deus se move em mim Você é do que o Espírito de Deus se move em mim Mas a espérito de Deus se move em mim Oh, quantas vezes Jesus chorou Foi por mim Foi por você Que Jesus Morreu na cruz Oh, oh Tantas vezes Ele sofreu Com seu corpo Já marcado De uma tão Pesada cruz Sinto que Jesus Morreu na cruz Pra te salvar Pra me salvar Pra nos livrar Da rua de cruz Sinto que Jesus Morreu na cruz Pra me salvar Pra te salvar Pra nos livrar Da rua de cruz Jesus Jesus Cristo Foi pregado Em uma cruz Como uma lança Sinto que Jesus Morreu na cruz Pra me salvar Pra me salvar Pra te salvar Pra nos livrar Da rua de cruz Pra te salvar Pra te salvar Pra nos livrar Da rua de cruz Pra te salvar Da rua de cruz Pra te salvar Pra te salvar Pra te salvar Pra te salvar Da rua de cruz Pra te salvar Da rua de cruz Pra te salvar 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 Pude ouvir Deus falar, em plenitude sou eu. Existe um vazio em cada ser, que pensa, que fala, que vive emoções. Sim, que só preenchido será, se este encontrar o som dos corações. Sim, então o vazio se tornará, canal de amor, de alegria e paz. Sim, só mesmo do pleno amor, que é Deus, plenitude de gozo em mim. Sim, só mesmo do pleno amor, que é Deus, plenitude de gozo em mim. O mundo há de um dia experimentar, toda plenitude do bem e do amor. E toda criatura se prostrará, diante do trono de Cristo Senhor. Então toda língua confessará, que Ele é Senhor para a glória de Jeová. Pois Cristo, Filho perfeito do Pai, voltará para todos os céus. Então consumado estará, todo plano do Pai, plenitude de Deus. Então consumado estará, todo plano do Pai, plenitude de Deus. Então consumado estará, todo plano do Pai, plenitude de Deus. Então consumado estará, todo plano do Pai, plenitude de Deus. Eu pensei que poderia vencer no peito e raça Sem contar contigo, vazio pensar Entendi que o meu saber é nada Entendi que o meu saber é nada Quase me acabei Ó como eu chorei Tanto choro É triste lembrar É triste lembrar Entendi Entendi o desafio Entendi o desafio que me propôs O El Shaddai O Adonai Só posso avançar Me alegro agora de montão Eu posso adorar Jamais quero parar Com Jesus eu posso me alegrar Quando lágrimas brotam Nos meus olhos confesso a ti Que não tenho estrutura De sozinho vencer aqui Quando lágrimas brotam Nos meus olhos confesso a ti Meu amigo fiel Jesus Que cuida de mim Quando lágrimas brotam Quando lágrimas brotam Nos meus olhos confesso a ti Meu amigo fiel Jesus Que cuida de mim Entendi o desafio que me propôs O El Shaddai Eu posso adorar Só posso avançar Me alegro agora de montão Eu posso adorar Jamais quero parar Com Jesus eu posso me alegrar Quando lágrimas brotam Quando lágrimas brotam Nos meus olhos confesso a ti Meu amigo fiel Jesus Que cuida de mim Quando lágrimas brotam Quando lágrimas brotam Quando lágrimas brotam Nos meus olhos Nos meus olhos confesso a ti Meu amigo fiel Jesus Que cuida de mim Meu amigo fiel Jesus Que cuida de mim Que cuida de mim Na ingênção Que cuida de mim Logo que aqui cheguei Algo poderoso eu senti, a presença do Senhor Jesus neste lugar Quero exaltar, quero adorar, vejo os milagres pela fé Que estão acontecendo, Deus de vitória Ele é Na visão que tenho aqui, o anjo poderoso Deus mandou Vem trazendo a resposta de tua oração Inimigo não pode impedir, operando no Deus está aqui O Senhor te estende a mão, Jesus Cristo é esse farão É o varão de fogo, é o varão de fogo Guerreando e vencendo está É o varão de fogo, é o varão de fogo Jesus Cristo é o varão que está neste lugar É o varão de fogo, é o varão de fogo Guerreando e vencendo está É o varão de fogo, é o varão de fogo Jesus Cristo é o varão de fogo, é o varão de fogo, é o varão de fogo Acontecendo Deus de vitória Ele é Na visão que tenho aqui, o anjo poderoso Deus mandou Vem trazendo a resposta de tua oração O inimigo não pode impedir, o inimigo não pode impedir, operando no Deus está aqui O Senhor te estende a mão, Jesus Cristo é esse farão É o varão de fogo, é o varão de fogo Guerreando e vencendo está É o varão de fogo, é o varão de fogo Jesus Cristo é o varão que está neste lugar É o varão de fogo, é o varão de fogo Guerreando e vencendo está É o varão de fogo, é o varão de fogo Jesus Cristo é o varão que está neste lugar Jesus Cristo é o varão que está neste lugar Vida aproveita Carros e casas Cara é demais Sentir a emoção Curtir a vida como é bom Experimentar Dinde e gatas Mano é demais Sentir a emoção Sentir a emoção Pra tantos isso é que é viver Sabe porém sangue bom O fim são contas O que você plantou Você colheu Você colheu Juízo de Deus Vida aproveita Tal esperteza Tal esperteza É a palavra Mexendo com você Mexendo com você Em Cristo Isso é que é viver Vida aproveita Vida aproveita Carros e casas Carros e casas Cara é demais Sentir a emoção Curtir a vida como é bom Experimentar Dinde e gatas Mano é demais Sentir a emoção Pra tantos isso é que é viver Sabe porém Sangue bom Sangue bom O fim são contas A justa O que você plantou Você colheu Juízo de Deus Vida aproveita Tal esperteza É a palavra Mexendo com você Mexendo com você Isso é que é viver Sabe porém Sangue bom O fim são contas A justa O que você plantou Você colheu Juízo de Deus A justa impacta A frustração A justa A justa Amém. 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 Todos os meus passos são guiados por sua luz, sou seguro em ti, querido Jesus. Na minha angústia, tu me unis de adeus, e quando te clamei, provaste estar comigo. Não me deixaste só, e livrou-me do perigo atroz, pois tenho em ti vitória, meu Senhor. Na minha angústia, tu me unis de adeus, e quando te clamei, provaste estar comigo. Não me deixaste só, e livrou-me do perigo atroz, pois tenho em ti vitória, meu Senhor. Pois tenho em ti vitória, meu Senhor. Amor 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 O Espírito de Deus se move em mim O Espírito de Deus se move em mim Meus projetos, minha vida Minha família é dele, tudo, enfim Porque o Espírito de Deus se move em mim Porque o Espírito de Deus se move em mim Porque o Espírito de Deus se move em mim Meus projetos, minha vida Minha família é dele, tudo, enfim Oh, quantas vezes Jesus chorou Foi por mim, foi por você Que Jesus morreu na cruz Oh, 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 tantas vezes ele sofreu Com seu corpo já marcado de uma tão pesada cruz Sinto que Jesus morreu na cruz Pra te salvar, pra me salvar, pra nos livrar da rua de cruz Sinto que Jesus morreu na cruz Sinto que Jesus morreu na cruz Pra te salvar, pra nos livrar da rua de cruz Uh, 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 uh Foi pregado em uma cruz, como uma lança os traspassaram, e ali Jesus sentiu. Com seu corpo, já marcado, ele ficou, e pregado no mateiro, o meu Cristo expirou. Sinto que Jesus morreu na cruz, pra te salvar, pra me salvar, pra nos livrar da rua de cruz. Sinto que Jesus morreu na cruz, pra me salvar, pra te salvar, pra nos livrar da rua de cruz. Pra te salvar, pra nos livrar da rua de cruz. Pra te salvar, pra nos livrar da rua de cruz. Pra te salvar, pra nos livrar da rua de cruz. Um dia senti um vazio meu, me vi tão sozinho na vida e no amor. Viver sem razão pra viver, me impedia ver no horizonte além. No mundo a beleza das cores, o perfume das flores, o odor que seduz. Envolto no vazio meu, pude ouvir Deus falar, plenitude sou eu. Existe um vazio em cada ser, que pensa, que fala, que vive emoções. Que só preenchido será, se este encontrar o som dos corações. Então o vazio se tornará canal de amor, de alegria e paz sem fim. Só mesmo do pleno amor que é Deus, plenitude de gozo em mim. Só mesmo do pleno amor que é Deus, plenitude de gozo em mim. O mundo há de um dia experimentar, toda plenitude do bem e do amor. E toda criatura se prostrará, diante do trono de Cristo Senhor. Então toda língua confessará, que Ele é Senhor para a glória de Jeová. Pois Cristo, filho perfeito do Pai, voltará. Música 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 Quem deu crédito a nossa pregação? Música 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 Foi moído pelos nossos tantos pecados. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então consumado estará A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL De sozinho vencer aqui Quando lágrimas brotam Nos meus olhos confesso a ti Meu amigo fiel Jesus Que cuida de mim Quando lágrimas brotam Nos meus olhos confesso a ti Que não tenho estrutura De sozinho vencer aqui Quando lágrimas brotam Nos meus olhos confesso a ti Meu amigo fiel Jesus Que cuida de mim Entendi o desafio que me propôs O El Shadai no Abanai Só posso avançar Me alegro agora de montão Eu posso adorar Jamais quero parar Com Jesus eu posso me alegrar Quando lágrimas brotam Nos meus olhos confesso a ti Que não tenho estrutura De sozinho vencer aqui Quando lágrimas brotam Nos meus olhos confesso a ti Meu amigo fiel Jesus Que cuida de mim Quando lágrimas brotam Quando lágrimas brotam Nos meus olhos confesso a ti Que não tenho estrutura De sozinho vencer aqui Quando lágrimas brotam Nos meus olhos confesso a ti Meu amigo fiel Jesus Que cuida de mim Meu amigo fiel Jesus Que cuida de mim Meu amigo fiel Jesus Meu amigo fiel Jesus Que cuida de mim Meu amigo fiel Jesus Logo que aqui cheguei, algo poderoso eu senti A presença do Senhor Jesus neste lugar Quero exaltar, quero adorar, vejo os milagres pela fé Que estão acontecendo, Deus de vitória ele é Na visão que tenho aqui, o anjo poderoso Deus mandou Vem trazendo a resposta de tua oração Inimigo não pode impedir, operando no Deus está aqui O Senhor te estende a mão, Jesus Cristo é esse varão É o varão de fogo, é o varão de fogo Guerreando e vencendo está É o varão de fogo, é o varão de fogo Jesus Cristo é o varão que está neste lugar É o varão de fogo, é o varão de fogo Guerreando e vencendo está É o varão de fogo, é o varão de fogo Jesus Cristo é o varão que está neste lugar Logo que aqui cheguei, algo poderoso eu senti A presença do Senhor Jesus neste lugar Quero exaltar, quero adorar, vejo os milagres pela fé Estão acontecendo, Deus de vitória ele é Na visão que tenho aqui, o anjo poderoso Deus mandou Vem trazendo a resposta de tua oração O inimigo não pode impedir, operando Deus está aqui O Senhor te estende a mão, Jesus Cristo é esse varão É o varão de fogo, é o varão de fogo Guerreando e vencendo está É o varão de fogo, é o varão de fogo Jesus Cristo é o varão de fogo, é o varão de fogo Guerreando e vencendo está É o varão de fogo, é o varão de fogo Jesus Cristo é o varão de fogo, é o varão de fogo Que está neste lugar Jesus Cristo é o varão, que está neste lugar É o varão de fogo, é o varão de fogo, é o varão de fogo A CIDADE NO BRASIL Beijo no mundo, amargura total Alma chorando de dor Você é servo de Deus O Evangelho nos dias teus Deve esfregar com todo amor Plano Santo, Deus vem com você Disponha agora que eu sei Receba já a unção E o amor no teu coração Deves mostrar com todo ardor Cristo te fala Levando agora Já é hora de falar com decisão Cristo te fala Vai, vai depressa Que Jesus anunciará a salvação Querido Senhor Um plano Santo, Deus vem com você Você é servo de Deus Disponha agora teu ser Receba já a unção E o amor no teu coração Deves mostrar com todo ardor Cristo te fala Cristo te fala Levando agora Já é hora de falar com decisão Cristo te fala Quem vai depressa Que Jesus anunciará a salvação Que Jesus anunciará a salvação De Jesus anunciará a salvação Salvação, salvação De Jesus anunciará a salvação Que Jesus anunciará a salvação Salvação, salvação, salvação Que Jesus anunciará a salvação Que Jesus anunciará a salvação Que Jesus anunciará a salvação Salvação, salvação, salvação Que Jesus anunciará a salvação Que Jesus anunciará a salvação Eu quis viver Por minha vontade Fechando assim A porta do meu coração Tal era o meu orgulho Pois a iniquidade Havia feito Com que eu desprezasse a salvação Saindo eu Do santo rebanho O mundo perdido Me arrebatou Enchendo minha vida Tão breve e perdida De pecado e de dor Então me calma Prestes a perecer Chorava em angústia Não vendo salvação Mas o pé se apagou Tendo calma O meu estado Estendeu-me a sua Eu quis viver Por minha vontade Fechando assim Do santo rebanho O mundo perdido Me arrebatou Enchendo minha vida Tão breve e perdida De pecado e perdida De pecado e de dor 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 Saindo eu Do santo rebanho O mundo perdido Me arrebatou Enchendo minha vida Tão breve e perdida Tão breve e perdida Tão breve e perdida De pecado e de dor De pecado e de dor Tão breve e perdida 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 Estendeu na sua mão Mas o mestre amado Sendo tal meu estado Estendeu na sua mão Mas o mestre amado Sendo tal meu estado Estendeu na sua mão Sendo tal meu estado Estendeu na sua mão Mas o mestre amado Sendo tal meu estado Sendo tal meu estado Mas o mestre amado Mas ele foi ferido Pelas nossas presenções E morrido pelas nossas iniquidades Sim Dirigindo os passos meus Nenhum mal te sucederá Pra que alguma chegará O Senhor, meu pastor É a força do meu viver Habitando eu estou A sombra de Deus Na minha casa tem Na minha casa tem poder de Deus Na minha casa tem Na minha casa tem poder Na minha casa tem poder de Deus No controle está meu Deus No controle está meu Deus Ao direito está meu Deus Amado No controle está meu Deus No controle está meu Deus Amado O controle está meu, Deus Dirigindo os passos, Deus Nenhum mal sucederá O corpo pra alguma chegará O Senhor, meu pastor É a força do meu viver Amigão, eu estou Nenhum mal sucederá Pra alguma chegará O Senhor, meu pastor É a força do meu viver Amigão, eu estou A sombra de Deus Na minha casa tem poder de Deus Na minha casa tem, tem poder Minha casa tem poder de Deus Na minha casa tem, na minha casa tem poder de Deus Na minha casa tem, tem poder Minha casa tem poder de Deus Minha casa tem poder de Deus E você já está Minha casa tem poder de Deus Amém. O Espírito de Deus se envolve em mim. O Espírito de Deus se envolve em mim. Meus projetos, minha vida, minha família dele, tudo em fim. O Espírito de Deus se envolve em mim. 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 O Espírito de Deus. Amém. 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 Tudo em fim. Porque o Espírito de Deus se move em mim. Amém. Amém. Banancial. De águas cristalinas. De águas cristalinas. Aleluia. Onde há tranquilidade. E descanso a minha alma. Com total felicidade.